Queria tanto te ver, fazer amor com você Um amor assim tão bonito, pode crer Pra minha desilusão, você pra mim veio não Deixando tão aflito meu coração Queria tanto te ver, fazer amor com você Um amor assim tão bonito, pode crer Pra minha desilusão, você pra mim veio não Deixando tão aflito meu coração Os meus olhos no relógio, uma esperança, uma agonia E na gira dos bombeiros, o meu desespero sonhando em ver O teu amor, o meu bem querer Mas é fantasia, por amor sofrer O teu amor, o teu amor, o meu bem querer Mas é fantasia, por amor sofrer Espera sonhada, sonhando, sofria Sofrendo, falava, não quero, queria Sofrendo, falava, não quero, queria Queria tanto te ver, fazer amor com você Um amor assim tão bonito, pode crer Pra minha desilusão, você pra mim veio não Deixando tão aflito meu coração Os meus olhos no relógio, os meus olhos no relógio, uma esperança, uma agonia E na gira dos bombeiros, o meu desespero sonhando, sonhando em ver O teu amor, o meu bem querer Mas é fantasia, por amor sofrer O teu amor, o teu amor, o meu bem querer Mas é fantasia, por amor sofrer Espera sonhada, sonhando, sofria Sofrendo, falava, não quero, queria Espera sonhada, sonhando, sofria Sofrendo, falava, não quero, queria Espera sonhada, sonhando, sofria Sofrendo, falava, não quero, queria Espera sonhada, sonhando, sofria Sofrendo, falava, não quero, queria Espera sonhada, sonhando, sofria